Foi durante a madrugada de sábado no bairro Nossa Senhora de Fátima, na rua Leonardo Silveira Fonseca, que Leonilson Viana Rocha, de 31 anos de idade, foi surpreendido por um atirador e morreu no local dos disparos. Leonilson chegou a ser preso nos últimos dias, suspeito de estuprar animais em Patos de Minas. Fizemos um levantamento prévio, principalmente em busca de câmeras de segurança, e ali uma entrevista com testemunhas que nos apontaram alguns suspeitos desse fato. Ainda não se sabe, pelo menos não se levantou, que esse homicídio tem alguma ligação com o fato de ele ter sido conduzido em razão dos maus tratos aos animais. Vale salientar que ele possui diversas outras passagens policiais, então nós estamos fazendo levantamentos, contatos com testemunhas e também entrevistas com esses suspeitos, para a gente chegar à elucidação desses fatos. Sobre o homicídio, ainda não se sabe quem cometeu o crime e qual seria a motivação. A polícia militar recebe informações através do 190 e também através do 181. Não é necessário que a pessoa se identifique, o que é mais importante é a mensagem que ela tem para transmitir. Então eu peço que as pessoas, não só em relação a esse homicídio, mas a qualquer crime que elas presenciem, ou que tenha algum tipo de informação, repasse a polícia militar através desses canais. E aí Obrigado.